Música Amém, graças a Deus. Nós lemos aqui de manhã em Mateus 15, do 21 ao 28. Vamos lá. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Síria e de Sidon. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não respondeu a palavra, então seus discípulos se aproximaram dele. E pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse-lhe, e disse, Senhor ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Fale comigo o que nós falamos de manhã. Reação positiva. Reação positiva. Em todo instante. Em todo instante. Olha. Pela manhã nós falávamos que a cada situação, essa mulher teve, conseguiu manter uma atitude certa, positiva, inteligente, equilibrada. Olha, esse é o maior desafio que todos nós enfrentamos todos os dias. Quando nós estamos aqui, nós concordamos com as mensagens, nós falamos amém, nós ligamos, nós temos força para isso. Mas quando nós saímos daqui, que nos deparamos com os problemas, com as situações, aí é que está o problema. Aí é o problema. Você, às vezes, agrava o problema com as suas reações. Aliás, todos nós precisamos vigiar o tempo todo. Nós podemos agravar um problema com nossas reações. Nossos problemas não se resolvem quando nós temos reações negativas. Na verdade, nós precisamos pregar nossos próprios sermões e pregar sermões para nós mesmos. Nós precisamos ter na ponta da língua a palavra de Deus para que possamos reagir bem a cada situação. Muitas pessoas hoje já estão somando problema a problema e estão aumentando seus problemas por causa da entrega emocional. Então, cedem as fraquezas, estão cedendo as suas fraquezas, estão cedendo as suas dores e isso não deixa ninguém melhor. Quando você cedendo as suas fraquezas, aquele momento que você está chateado, está ferido, você não fica melhor. Você fica pior. Se você se entrega àquele problema com uma reação negativa, você grita, você xinga, você despenca, você se entrega na cama, você se magoa, você se fecha. A sua vida não fica melhor. Muitos cristãos estão aí, falam de Jesus, dizem amar Jesus e etc. Mas as suas reações são muito negativas a cada problema. Muitas pessoas têm reações extremamente negativas a cada situação que elas se deparam. E é isso que agrava o problema, é isso que muitas vezes amarra a pessoa no problema. É esse tipo de comportamento que tem impedido as pessoas de irem além. Essa mulher forçou a vitória dela. Ela tinha um problema, um problema em casa, um problema com o filho, isso mexe com as pessoas. Ela foi pedir ajuda ao Senhor, o Senhor não falou nada com ela. Eu creio que isso foi um propósito para levá-la a esticar a fé dela. Ela continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os discípulos agiram de uma forma insensível. E é isso que você tem que entender. Às vezes nós queremos ser entendidos, compreendidos, que as pessoas tenham sensibilidade às nossas dores. Nem sempre acontece assim. Nem sempre é assim que acontece. E você precisa estar preparado para essas coisas. Porque muitas pessoas, elas simplesmente se entregam às suas chateações. Elas ficam magoadas com fulano, com beltrano, com chicrano. Elas se ferem com isso, elas se ferem com aquilo. E nessa, ela não se dá conta que quem está se dando mal é ela. Porque você pode até se ferir com alguém e achar que aquela pessoa vai sentir mais do que você. O problema está em você. O problema está em você. E eu penso que essa mulher deixa esse exemplo para nós. Ela teve uma reação positiva a todo momento, em todo instante, em toda situação. Jesus não falou com ela, ela não deixou de continuar, ela continuou gritando. Os discípulos mandaram que o Senhor, disseram ao Senhor, o Senhor manda ela embora, que ela está incomodando, está vindo aí, está gritando. Puxa, ela estava desesperada. Mas os discípulos não, naquele momento, não entenderam aquilo. Nem sempre as pessoas vão entender tudo que estamos passando. E sabe, eu vou falar uma coisa para você, isso eu creio que é providencial. Porque muitas vezes, se nós tivermos a quem nos agarrar, nós não vamos nos agarrar a Deus. Se você tiver ainda onde se pegar, você acaba não se apegando em Deus. E às vezes é necessário que você realmente se sinta só para você buscar mais a Deus com força. Que você não veja saída para lugar nenhum, e ali você só vê uma saída, eu vou buscar a Deus. Porque só Deus pode nos dar vitória. Ninguém pode nos dar vitória, é só Deus. E você vê que isso também não foi um problema. Jesus vira para ela e diz, olha, é o seguinte, eu não vim para os gregos. Eu vim para os judeus. Ela teve uma das atitudes, ela agiu de uma maneira surpreendente. Ela poderia ter se curvado diante dos problemas, como muitas pessoas fazem. Mas ela se dobrou diante do Senhor e o adorou, mesmo ele tendo dito isso para ela. Ela não se virou contra ele, ela não se fechou contra a fé. Ela continuou alimentando a fé viva. Porque o tempo todo essa mulher manifestou a fé viva. A prova que ela alimentou a fé viva é a determinação dela. Ela não teve medo do Senhor, ela não se acovardou. Ela manteve um comportamento firme, perseverante, sacrificial. Eu digo sacrificial porque, certamente, todas aquelas situações estavam mexendo com ela e ela não deixou que as emoções dela aflorassem. Como muitos de nós, muitas vezes, permitimos. Fé não é sentimento. Você não vai vencer guiado pelos seus sentidos. Você não adianta achar que, alimentando pensamentos ruins ou sentimentos, sua vida vai melhorar, sua vida só vai piorar. Não adianta alimentar uma dó de si mesmo, uma autopiedade, lamber feridas. Tudo isso é o caminho mais derrotado que uma pessoa possa escolher. Se você quer o caminho da vitória, vai ter que fortalecer o seu emocional, como essa mulher fortaleceu. Você vai ter que se firmar em Deus. E, a cada dia que passar, não ceder aos seus impulsos emocionais. Ela não cedeu. Ela estava de joelhos adorando ao Senhor. E o Senhor vira para ela e diz o seguinte. Não é bom tirar da boca dos filhos o pão para dar aos cachorrinhos. Parece que Jesus não foi elegante, não foi sensível com ela. E, no entanto, ela vira para ele e diz. Olha, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Não me importa se me chama de cachorrinho. Não me importa que só tenha migalhas para mim. Não importa. Eu sei que o Senhor pode me dar vitória e eu não vou desistir disso. Esse comportamento de fé é incrível, é maduro, é equilibrado. E é Ele que faz de uma pessoa uma pessoa vitoriosa. Eu sempre digo a você, nem tudo é justo, nem tudo vai parecer justo, nem tudo é justo. Nada é fácil. Nós teremos sempre desafios diariamente para vencer. E se você começar a se entregar e a descambar para uma direção emocional, cheia de chateações e começar a alimentar vários pensamentos ruins e negativos e a falar negativo. Muitas pessoas hoje estão muito deprimidas ou estão estressadas e mal. Não é nem tanto por causa do dia a dia, porque elas falam isso o tempo todo. É só você analisar o que vai acontecer com uma pessoa que fala 24 horas ou, muitas vezes, no dia, estou cansada, estou cansada, estou cansada, estou cansada, estou cansada. Não aguento mais, não dou conta mais, não dá para continuar, sim, eu não consigo, estou estressado, meu coração está doendo, minha vida não vai, nada acontece. Por aí vai. Se você fala isso, nas suas palavras a poder, você está dando legalidade para o mal assumir o controle da sua vida. Mais cansado você vai ficar, mais estressado vai ficar, mais afadigado vai ficar, com mais problemas. Sua vida não melhora, sua vida piora. Se você quer que a sua vida avance, não vai se agindo dessa maneira. Mas, ao contrário, trazendo, o que diz em Romanos 4,17, você lembra? Traga a existência o que não existe em vitórias. É isso que você tem que fazer. Por fim, o que o senhor disse para ela? Ela forçou a vitória dela. Ela não desistiu. O que o senhor disse para ela? Mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja. Quando a gente resiste firme, numa postura firme de fé, as coisas acontecem como a gente quer, a gente sonha. Nem sempre vem exatamente daquela maneira, mas normalmente, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Normalmente, os pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então, normalmente, vem mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, você tem que aprender. Você vai botar o pé lá fora, aqui dentro da igreja. Você vai conseguir ter, assim, ainda que você chegue meio cabisbaixo, Vai chegar o momento da reunião que você vai dar uma abertura. Mas aí você vai ter que enfrentar suas guerras lá fora. E aí é a hora que você tem que pregar um sermão para você mesmo. Pregar os seus próprios sermões. É a hora que você tem que enfrentar as situações e falar para você mesmo. Não, isso não vai ficar assim, eu sei que Deus está comigo, eu já venci. E reagindo. Vem um não, vem um outro não, vem um outro não. E você ir fazendo como essa mulher, tendo uma atitude positiva atrás da outra. Uma atitude positiva atrás da outra. Exatamente assim. É muito fácil a gente começar a fazer o caminho oposto, ao contrário. A gente estava tão melhor, já num nível tão avançado. De repente, começamos a retroceder. Talvez outro dia, não sei, eu falava este de manhã. E outro dia você estava tão assim, tão bem, tão para cima, tão confiante. E de repente, você começou a alimentar pensamentos ruins, sentimentos ruins. Falar negativamente. E, ó, começou a despencar. E quando você começa a caminhar nessa direção, a tendência é que você piore cada dia mais. Tem um outro detalhe que eu falei aqui hoje. Medo é um... Medo é um espírito. E a rejeição é um espírito. E você tem que entender que, às vezes, por mais que a gente expulse o medo, a rejeição, nós podemos superar muitas coisas. Estamos expulsando, estamos vencendo. Mas, se é um espírito. Ele vem com uma força contra nós. Eu expulso. Ok, expulsamos esse espírito. E agora? Agora você só vai vencer. Mostrar realmente que você venceu é enfrentando, confrontando. Então, nós podemos expulsar e expulsar e você nunca enfrentar aquele medo. Aquela situação que te dá medo. Aquela situação que te faz sentir rejeitado. Isso e aquilo. Se você não enfrenta, isso vai continuar tendo poder sobre você. Então, você não tem... Não é porque você está com medo de uma coisa, você tem que seguir naquela direção. Ou seja, você tem que fugir daquilo. Não. Pelo contrário. Você só vai superar aquilo se você confrontar, se você enfrentar. Aquilo que te causa medo, aquilo que te incomoda, você deve enfrentar. É assim que você supera. Porque muitas vezes, nós já oramos, nós já expulsamos. Mas você não parou para enfrentar aquilo. Chega a hora de enfrentar, você recua. Você se intimida. Então, o espírito do medo, o espírito da rejeição, eles precisam ser confrontados, enfrentados. Você precisa ir contra eles com atitudes, com ações diárias. E não fugir deles. Esse não é o comportamento que você deve ter. Não é um comportamento de vencedor. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa na tua vida, é tendo uma atitude positiva em cima. Quando você for se deparar com uma situação negativa. Vem um problema, tem uma atitude positiva. Reaja. Ao invés de você dizer, agora minha vida acabou e eu não posso viver com esse problema. Eu não posso superar isso. É você dizer, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso superar isso. Isso não veio para me matar. Deus tem uma obra comigo. Deus está me protegendo. Eu estou debaixo das asas do inipotente. Eu estou à sombra do inipotente. Eu, então, eu não vou, eu não vou me entregar a isso. A Bíblia deixa bem claro que os que confiam no Senhor são como os montes de cião que não se abalam. Mas permanecem para sempre. Fica com esse exemplo dessa mulher. Ela teve tudo, inclusive parece que ela foi até provocada a desistir. Ela foi, foi trabalhado para que ela desistisse. Dá a entender isso. Mas ela tinha dentro dela um espírito mais forte. Ela estava dominada por essa força. Ela decidiu que ela ia sair daqui, dali, vitoriosa. E ela saiu. Com uma atitude, uma reação positiva em cima de tantas negativas. E saiu abençoada. E é isso que você tem que fazer quando botar o seu pé lá fora. Uma atitude positiva em cima das negativas. E sempre reagindo positivamente. Confrontando o medo, a rejeição. Todos esses espíritos que só vêm para matar e para destruir com a vida da pessoa. Amém? Amém. Pega o seu projeto por gentileza. E vamos... Colocar diante de Deus agora, mais uma vez. Antes de nós celebrarmos a Santa Ceia. Mais uma vez eu quero que você fale com Deus. Mais uma vez eu quero que você apresente a Deus. A sua restauração, o seu desejo, os seus sonhos. E Deus vai fazer por você. Mais uma vez. Ó Deus de Israel. Nós estamos todos juntos aqui. Reunidos na mesma fé. No mesmo espírito de vitória. Confiantes. Ó meu Deus. Certos de que o Senhor está no controle. Certos de que o Senhor está na nossa vida. E que o Senhor nos chamou para vencer. E nós não vamos sair daqui sem vitórias. Vai passando do teu sangue sobre o teu povo. Entra em ação na vida de cada pessoa que aqui está. Que veio lutar. Que veio guerrear. Que entrou nessa fé. Que está nesse espírito. Que está lutando por vitórias. Ó meu Deus. Essa pessoa que está aqui há tantas horas. Tantos que estão o dia todo. Já há quase dez horas. Lutando. Guerreando. Ó meu Deus. Batalhando por essa vitória na fé. Senhor vai materializando as vitórias dessa pessoa. Materializa os sonhos. Materializa os desejos dessa pessoa. Materializa meu Deus. A restauração da vida dessa pessoa. Meu Deus materializa. Ela tem necessidade do teu socorro. Se o Senhor não socorrer ela. Ninguém pode socorrer. Se o Senhor não vier ao encontro dela. Ninguém pode vir. Ninguém pode fazer nada por ela. Se não for o Senhor. Ó meu Deus querido. Eu oro por restauração na vida do teu povo. Eu oro por mudanças na vida do teu povo. Eu oro para que o Senhor venha transformar. Poderosamente a vida dessa pessoa. Eu oro nesse momento meu Deus. Para que o Senhor atente para o clamor dessa pessoa. Para que o Senhor venha socorrê-la. Para que o Senhor venha materializar na vida dela. Essa restauração. Essa restituição. Esse socorro meu Deus. Essa vitória. Os projetos de conquistas para 2013. Ai meu Deus. Que ela viva todo o seu poder. Que ela desfrute da tua glória. Que as tuas promessas se materializem na vida dela. Materializa as promessas do Senhor meu Pai. Materializa meu Deus. O Senhor concretiza na vida dela o livramento. O Deus de Israel. Aqui tem um povo que luta. Um povo que guerreia. Um povo que tem pago um preço. Ó meu Deus que tem sacrificado. Por suas vitórias meu Deus. Ó Deus venha ao encontro das necessidades. De cada um. O Senhor pode socorrer. O Senhor pode mudar completamente. O quadro da vida dessa pessoa. O Senhor pode entrar em ação na vida dela agora. Jesus restaura a família dela. Restaura a vida econômica. Financeira. Profissional. Restaura a saúde mental. Emocional. Física e espiritual. Restaura meu Deus. Eu peço as forças dela. O ânimo. Renova a alegria. Traz de volta meu Deus o que ela perdeu. Restitui a vida dela. Restitui meu Deus as forças. A alegria. Restitui as forças. O sonho. O desejo de vencer. A motivação de vida. Restitui meu Deus. Que ela volte a sonhar. Que ela volte a lutar. Que ela continue guerreando. Que ela não se proste diante dos obstáculos. Mas que ela creia na vitória. O Senhor é com ela. Que ela se firme nas suas promessas. Porque o Senhor é com ela. Socorre a cada um aqui hoje. Meu Deus. Que essa pessoa saia com a vitória. Que ela veio buscar. Tudo que ela veio buscar. Nesse domingo. De ceia. Nesse jejum. Que ela saia com o milagre. Para a glória do teu nome. Eu determino. Que tudo que essa pessoa buscou. Tudo que ela tem buscado e lutado. Oh meu Deus. E colocado diante do Senhor. Que seja materializado. Concretizado na vida dela. Em nome de Jesus. Que todas as restaurações aconteçam. Os sonhos sejam renovados. As forças renovadas. A alegria. Volte ao coração dela. A paz. Eu determino. Que o que ela veio buscar. Ela vai levar em nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Com as tuas mãos estendidas. Para a direção que você precisa. De um socorro. De uma restauração. Eu peço que você seja específico. E fala. Olha Jesus. É na rua tal. Número tal. Bairro tal. Na vida do fulano. Do chicrano. Do beltrano. Na situação tal. Eu preciso que o Senhor visite agora. Eu preciso que o Senhor socorra agora. Eu preciso que o Senhor vá lá agora. Eu preciso que o Senhor vá naquele lugar agora. Eu preciso nesse momento. Meu Deus. Que o Senhor atue nessa questão agora. Que o Senhor atue nesse coração. Atue na saúde dessa pessoa. Atue nesses negócios. Que o Senhor atue agora nessa empresa. Que o Senhor atue agora. Meu Deus. Aja agora. Aja lá no meu patrão. Nos meus funcionários. Na vida do meu marido. Da minha esposa. Dos meus filhos. Aja agora. Eu te peço. Entre em ação agora. E aja nessa questão. Para a glória do teu nome. Eu preciso que o Senhor aja nesse negócio. Jesus. Visita agora. Visita esse problema. Essa questão. Esse lugar. Essa situação. E muda completamente. Meu Deus. Muda agora. Completamente. Essa situação. Para a glória do teu nome. Meu Deus. Reverte. Restaura. Muda essa situação. Para a glória do teu nome. Que o Senhor visite essa questão. E dê a vitória que essa pessoa está buscando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos. E fazer a oração da concordância. Todos juntos. No nome de Jesus. Deus Santo. Nós estamos juntos aqui. Na mesma fé. No mesmo espírito de vitória. Nós estamos reunidos. Meu Pai. Na mesma fé. Clamando ao Senhor. Durante um dia todo. Meu Deus. Nós estamos clamando ao Senhor. Durante todo esse dia. Nós invocamos o teu nome. Nós buscamos a tua face. Meu Deus. Nesse momento. Eu peço. Santo de Joel. Que o Senhor venha. Passando o teu sangue. Sobre o teu povo. E que o Senhor venha. Abençoar cada um agora. Que o Senhor venha. Responder a todos os clamores. E que tudo que essa pessoa. Vem buscar. Ela vai levar. Eu concordo. Com todas as vitórias dela. Eu ligo aqui na terra. Todas essas vitórias. Para que elas sejam ligadas. Desligadas do céu. Eu desligo aqui na terra. Tudo que vinha afrontando. Essa vida. Tudo que vinha perturbando. Tirando a alegria dela. Eu desligo aqui na terra. Para que sejam desligados. Do céu. E que todos sofram. Restaurações. E vitórias. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo. É mesmo. É mesmo. Que Espírito é esse? Hum! Transcrição e Legendas Pedro Negri